Olá, preciosa ovelha do Senhor Jesus, povo de Deus abençoado, corpo de Cristo, graça e paz. Jesus é a fonte da vida, é a fonte de toda graça. João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glórias a Deus. Lázaro, irmão de Marta e Maria, ficou enfermo. Marta e Maria, aquela que enxugou os pés de Cristo, após ungí-lo com um guento caríssimo, enviaram mensageiros ao Senhor para avisá-lo da situação de Lázaro. No versículo 3 do mesmo capítulo que eu acabei de ler. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Mas o Senhor, quando recebeu a notícia do estado de Lázaro, permaneceu com os discípulos por mais dois dias. Jesus ouviu sobre a péssima situação de Lázaro, mas isso não abalou. Nada surpreende o nosso Senhor Jesus, o Senhor da vida, a fonte de toda graça. Ele sabe de tudo e tem tudo sobre o seu controle. O que Jesus disse foi, esta enfermidade não é para sua morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia! O Senhor Jesus é o Mestre por excelência. Em seguida, o Senhor Jesus disse aos discípulos que Lázaro dormia e que iria despertá-lo do sono. E os seus discípulos entenderam que Lázaro estivesse bem, ou seja, que ele estava só repousando. Quando o Senhor percebeu que eles realmente não haviam entendido o que ele falou, então ele foi bem claro. Ele disse, Lázaro está morto, mas vamos ter com ele. A cidade de Betânia, ela ficava bem longe de onde eles estavam. E quando eles chegaram, Lázaro já estava sepultado quatro dias. Porém, mesmo que Lázaro estivesse morto, quem estava procurando por ele agora era Jesus, o autor da própria vida. Estavam todos chorando, todo mundo triste. Mal sabiam eles que Lázaro não ficaria morto por muito tempo. Quando Marta encontrou o Senhor, disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela acreditava que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. E para dizer a verdade, eu concordo com Marta. Diante do Senhor Jesus, nada morre, aleluia. Mas os planos do Senhor ainda eram mais altos. Meu Deus, que empolgante isso. Apesar do seu irmão estar morto, Marta manteve a sua fé inabalável. O verso 22 diz assim, ó. Mas também agora sei que tudo quanto pedites a Deus, Deus te concederá. Mesmo atingida por uma tragédia, Marta continuou crendo que Jesus era capaz de realizar qualquer coisa. E você que está aí do outro lado? Como tem feito? Confia no Senhor mesmo nas tuas lutas? Ou reclame e murmura dos momentos difíceis? Amado, confie nele em todas as horas, como Marta. Você também vai ver a glória de Deus na sua vida. Em meio àquele clima de desespero, aquela atmosfera de dor, de perda, o Senhor Jesus fez uma das suas declarações mais poderosas das Escrituras. Acerca dele próprio, ele disse, no verso 25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o 26, e todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Criê-tu isto? Marta, mesmo diante da pior dor, continuou acreditando no Senhor com uma certeza inabalável. Eu sei que tudo quanto pedires, Deus te considerar. Glória a Deus. A fé de Marta, a supremacia do Senhor sobre todas as coisas, e a glória de Deus manifesta. Meu irmão, você também vai ver a glória de Deus ser manifesta na sua vida, por meio do Senhor Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele vai ser eternamente. Mesmo que você esteja morto nos seus delitos e pecados, Efésios 2, versículo 1, quero dizer, afastado da presença de Deus, se você crer no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. E se você crer nele, ainda que você esteja longe, ainda que você esteja afastado, ainda que a sua causa seja impossível, ainda que o médico tenha dito que não tem jeito, mas para o Senhor Jesus tem jeito. Os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que a palavra da fé, que o evangelho da graça, possam transformar a sua vida radicalmente, em nome de Jesus.